Fala galera, fala galera Fala meus queridos amigos, bem bem com vocês, eu sou o MobVlogs Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu, no nosso, no, galera, no nosso canal Pessoal, o vídeo de hoje mano, é muito engraçado Mas antes disso tudo, já vai deixando seu like Like, like, like Eu tô fazendo um pouco amor e soca né, ninguém, ninguém tá percebendo Mas antes de tudo, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal Pra batermos 200 inscritos, galera Bora bater 200 inscritos, porque essa luz aí Cara, eu não sei que, eu invento só de gravar vídeo, o que? A noite, eu não sei Tem dia que é uma iluminação melhor, eu não gravo Porque eu não tenho o que? Iluminação, não tenho nada Mas quem um dia eu posso melhorar, quem saiba, nega meus queridos amigos Quem saiba, quem saiba, um dia eu posso melhorar né Eu espero que vocês estão gostando desse vídeo pessoal Porque nesse vídeo, é muito legal Eu já, não sei nem porque eu tô repetindo palavras né Porque não era pra nem repetir as palavras Não sei nem se tá focando em mim direito, tá gravando Deixa eu ver, tá gravando É brincadeira Mas então galera Antes de tudo Igual que eu falei no começo Já vai te deixando teu like E se inscrevendo no nosso canal Beleza galera Beleza Então Pelo que vocês viram na thumb do vídeo É, é assim Tipos de pessoas Tem aquela Primeiro de tudo Tem aquela pessoa Que você odeia Você odeia Mas você sabe que você não pode fazer nada É aquela pessoa que você fica mastigando chiclete Você tá em um lugar lá Tranquilo Tá lá tranquilo não Tipo, você tá num ponto de ônibus Ou tá num ônibus Ou tá com teus amigos Alguns amigos também Fica Você chega nele e fala Só uma vaca ruminante pra casa? Puta Obrigado Puta caramba Desculpa Tá Desculpa Mas é verdade cara Odeio pessoa que machiga assim Então Falando de um segundo Pessoa Humano Tem um ódio Ódio Pessoas assim Sabe quando você pega um copo Tipo, você tá lá no teu restaurante Com a manhã comitinha Com a manhã Até que chega uma pessoa do teu lado Senta Vai beber um gole de refri um copo E fica assim Odeio Pessoa que fica assim Você vai lá Parece que tá querendo comer o copo Tá querendo comer o copo por acaso? Pessoal que chegou aqui no vídeo Esse daqui é o Faísca Tal de De cachorro de brasileiro É cada nome É bosta Cocô Faísca Viralata Rapunzel Ah, e por essa parte que eu pausei Eu não pausei, né Eu cortei o vídeo É que Meu irmão tá gravando um vidinho ali Que ele quer ser youtuber Diz ele, né Mas até que Eu cheguei nele Só porque eu ajudei ele a fazer uma transmissão vivo Ele chegou, ele chegou Ele chegou em mim assim Esse é um tipo de pessoa também Você tá lá conversando com a pessoa Tranquilo Tá conversando lá Tranquilo Até que você fala Pessoa Ei, você lembra que eu tenho um canal no YouTube? Sabia? Não deixe pra não torcer Também é uma pessoa, cara Pra não ficar muito longo o vídeo Quero falar um negócio Fica com vocês Eu nunca peguei motometro Mas eu já peguei ônibus É aquela pessoa Que você tá lá sentada Aquela pessoa que escreve pé Aí tem uma pessoa com a barriga Coando na sua cara Tá assim, ó Tá assim, ó Por acaso Tá assim, ó Tá assim Eu não sei o que que é, cara Eu não sei Eu não sei É cada coisa que acontece nesse país, cara Que é assim mesmo Mas também Falando, começando também Como do zero Já vai se inscrevendo no canal E deixando o seu like Tá bom? Beleza, galera? Já vai deixando o seu like E se inscrevendo no meu canal Beleza? Eu não fui pra escola hoje, tá? Ah Tem que falar um negócio também Tem que falar um negócio também Do tipo de pessoas Que é aquela pessoa que eu odeio Odeio Como tudo que existe nessa terra Aquela pessoa que não acredita em você Que tem amigos Que é assim Amigos que não acreditam em você Não é nem amigo É inimigo Que é aquela pessoa que não acredita em você Que fala Que Tipo Acontece muitas vezes comigo Tô doente Na minha sala de aula A pessoa chega Ai, é mentiroso, Moab Ai, ai, ai Ai, é mentira dele Ai, professora Nem deixa Ele tá mentindo Dá vontade de sair Daquela carteira doente Tá ali na cara E fazer o que? Eu tô aqui? Eu faço isso Mas, cara Sai cachorro É o meu cachorro, tá? Mas, pessoal De todas essas pessoas que eu falei Se você quer ser meu amigo Meu armigo E quer se inscrever no meu canal E acompanhar tudo que eu posto Para e faz choro E dar o like no vídeo E se inscrever no canal Por favor Não mastigue copo Não faz aquele coisa com copo Assim Se você quer ser meu amigo Não faça isso E nem mastigar chiclete Assim Chega uma pessoa Chega uma pessoa Que dá uma Na cara Assim, ó Na cara Por favor Não faça De nenhuma Dessas alternativas Meu cachorro Ai, sai daí Ah, mano Dá raiva Não tá mais Eu só queria gravar um vídeo E falar com meus queridos amigos Esse cachorro tá me tirando Faísca Mas Se inscreve no meu canal Deixa o seu like Se você gostou desse vídeo Comenta aí Arroba Quero mais vídeos Assim Beleza, galera? O vídeo vai ficando por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Falou Se inscreva no canal E deixa o seu like Maravilhoso E falou Hum Hum Não se esqueça de se inscrever no canal